Salmo 8 Deus é glorificado nas Suas obras e na Sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam Tu suscitaste força por causa dos Teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das Tuas mãos. Tudo puseste debaixo de Seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra! Amém! Amém! Amém!